Oi, essa tela é boa. Artefato. Os caras foram pra... Vai jogo, já cliquei. Beleza. Artefato. Artefato é da hora. Eu gosto de artefato, mas eu gosto mais de captura bandeira. Acho que a captura bandeira é sensacional. Frenético. E vamos lá para mais uma partida. É meu, hein. Nossa, que barulho foi esse? Cuidado, hein. Ah, não vou ficar parado, senão é muito chato. Bora, galera. Server VIP, link no Discord. Só dá pra entrar se você clicar no link. É a única maneira de jogar esse jogo. Se você não conseguir, não se preocupe. Aguarda a gente trocar de jogo, aí você joga o próximo, tá bom? Ok. Cadê o pessoal, gente? Já dei a volta no mapa do jogo, já. Olhei pro chat e o cara apareceu. Misericórdia, mano. Desculpa aí, time. Foi mal. Desculpa aí, foi falta de atenção da minha parte. Eu olhei pro chat, eu dei a volta no mapa inteiro. Na hora que eu olhei pro chat, o cara apareceu e me faleceu aqui. Começou a chegar esses caras... Esses caras viciados. Gente, o pessoal que tá indicando o jogo aí no chat, galera, tem um espaço no nosso server do Discord. Acabei de comentar, o pessoal continua mandando o jogo aí. Galera, se vocês querem que a gente jogue um jogo diferente, no nosso Discord tem um espaço específico pra isso. Tá bom? Caramba! Pucca! Salve, galerinha. Galerinha que tá chegando é galon, galoninho. Eu fiz um monte de ponto. Não tinha como dropar, ó. Coisinha. Nossa, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O artefácio tá do outro lado lá, gente. Nossa, aqui é muito aberto. Aqui é uma arena, praticamente. Então, camper... Caraca. Errou, hein? Olha! É uma ave. É uma ave. Caraca! Ai, meu Deus! Que aí, ó? Dormiu. Tô sentindo cheiro de comida. Nham, 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 nham. Toma aí! Ah, não tá aqui, caramba. Piu! Piu! Caraca! Ó o cara morto ali com coisa. Caramba, ninguém viu. Galera, é captura... É... Não é captura a bandeira. É artefato. Ganha a equipe que ficar mais tempo em poder do artefato. Então, não adianta você matar meio mundo. Tem que pegar o artefato e se esconder. Fugir. Porque aí vai contando ponto pra sua equipe, tá bom? Então, não adianta ficar matando todo mundo. Tem que pegar o artefato e correr. Ai, meu Deus! A granada bateu e voltou. Vou joga isso com você. Vou joga. Se eu vou, joga, mano. Que legal. Galera, quem quiser jogar... Server VIP. Link no Discord, hein? Ai! Filho da mãe! Me viu, mano? 3x1? 3x1 aonde? Ah, quem tá falando 3x1? Quem foi? Ah, pouca. Ah, não, pouca. Passou um tiro aqui em mim, que eu vi, hein? Toma aí, ó. Guarda aí. Nível 84. Caraca! Tava trocando a pilha da bateria. Pilha da bateria. Bora! Toma aí! Eu acho que eu vi alguém ali. Ah, não. Foi a bomba caindo. Foi a bomba. Só a bomba caindo. Tá aqui, será? Vai dar a volta? Não, vou atrás. Por lá é muito complicado. Ossi! 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 Irmãos gêmeos! Fui atingido por irmãos gêmeos aqui, ó. Eu acho que eu vou... Eu vou comprar a skin do Emmett Brown, se tiver na... Vocês ficam atirando... Isso chama atenção, sabia? Toma aí! Eita, penca! Galera, tá empatado, hein? Tá ficando feio porque é o seguinte. Eu fiz um monte de ponto antes de iniciar a partida. Então, por favor, vamos... Vamos fingir que nada aconteceu, viu? Ó, eles acabaram de passar a gente e isso não é justo. Tem alguém aqui, ó. The Bomb. Granada! Ah, eu fui muito besta, mano. Fui muito besta. Fiquei parado. Só a mandaneira desceu a escada. Taca a granada nele que ele explode junto. Levi, AFK. Boa. Rapaz, sozinho você fez isso. Parabéns. Se esconde, meu filho. Ó o Levi. Ó o Levi. Guarda. Cuidado, né? Por uma área muito aberta aí, a gente vai acabar perdendo essa bexiga, hein? Cuidado, galera. Cuida aí, cuida aí. Fica escondido aí ou em algum lugar mais difícil de chegar. Granada aqui. Ai, meu Deus. Oxi. Não acredito. O cara matou todo mundo. Será mandarim? Matou todo mundo. Deixa não. Deixa não. Deixa não. Deixa não. Deixa não. Artefase tá com... Que isso? Ai, mano. Por aqui, vai. Vanessa Rocha tá spamando o joga-beer. Lembra que eu falei pra indicar no Discord? Lembra, coleguinha? Tá com a gente? Mas aonde, Jesus? Ô, Levi. AFK, Levi. Entrou no jogo pra AFK. Caraca. Caraca. Foi bem, hein, mano? Se não a gente tá um pouco vulnerável aí, não? Opa, ali. Esquerda. Tô jogando granada aí. Ah, acabou a pilha. Acabou a pilha. Na pistola. O artefato está morto e o Levi ocupando espaço no server. Só a mandarim pegou. Ai, caramba. Ele tá meado. Meado. Tá meado. Como desgustava. Vamos lá, gente. Ele tá meado, hein? Meado. Toma ele. Cara, esse lugar aqui é treta demais, hein? Ha! Mia! Meu Deus. Olha o tanto que tá vindo. Caraca. Olha o tanto. Mia! Matou seis ainda. Caraca. Mas eles já pegaram de novo o artefato, gente. Pelo amor de Deus. Tô na mesma escada lá, hein? Ah, não tão aqui, não. Granada. Caraca, legal, hein? Caraca, legal. Valeu a galerinha aqui nessa partida. Mas a gente vai mais uma. Mas a gente vai mais uma. т Obrigado.